Oiê! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou falar para vocês sobre minha profissão, do que eu já trabalhei, do meu certificado, do meu curso, então quer saber? Agora, Rosa Vieta e vem comigo! Já estamos de volta! Bom, eu fiz diversos cursos, né? Eu fiz Informática Básica, né? No Escola Pequeno Davi, eu estudei lá, aqui eu estou no certificado dos cursos que eu fiz, aqui é o certificado da Arte Yoga, Lilia de Alcântara Fonseca concluiu o curso básico de confeitaria aplicada ao aproveitamento integral de alimento. O que é isso? É aproveitamento integral de alimento, você tem uma banana e você joga aquela casca, né? Aquela casca e a gente já aproveita aquela casca, faz um cupcake, faz um bowl... É, é, é... Ah, 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 ah... Pessoal, deixa eu ensinar uma dica aqui a vocês, certo? É, ah, 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 ah... Tô muito perto. E aí você tem aquele arroz branco na geladeira, a gente refoga ele, faz diversas coisas, a gente não desperdiça comida, a gente tá num país que hoje tudo é caro, tem aqueles carocinhos também da Bórbara, que é do Jurimun, a gente deixa secar no sol, e daí a gente faz uma farofa, né, uma farinha, então essa aqui é do curso do certificado Aproveitamento Integrado de Alimento, Arte e Oga, que eu concursei lá, e aqui é o Cozinha em Voz, Lílias de Alcântara, Fonseca, Pastor do Pride, Cozinha em Voz, concluiu com sucesso todas as etapas, inclusive a informação em cozinha contemporânea, é um curso contemporâneo, né, que a gente fez no Senac, um projeto teve uma carga horária de 77 horas pelo Senac, que foi no dia 24 de abril de 2023, né, gente, termineu agora dia 17 de maio, é um curso de contemporânea que a gente pega tipo Brasil, Brasil, é, com Portugal, então a gente junta a culinária e se torna cozinha contemporânea, né, aqui também pelo Senac, é, Serviço Nacional Aprendizado de Comércio Certificado de Lílias de Alcântara, Fonseca, concluiu o curso com cozinha contemporânea no período do 4 de 5 de 2023 a 17 de 5 de 2023, com carga horária de 40 horas na Escola Senac, Autonomia e Hotelaria de João Pessoa, onde é falta o sinal. Então, isso aí já são três profissões, eu posso trabalhar em três profissões, esse aqui também é o do SEBRAC, né, que eu fiz online nesse curso, eu fiz, é, profissional da saúde, né, do mês de abril, como eu gosto tanto na área da cozinha, como culinária, eu sempre gosto de mim, me qualificar nessa área, então esse aqui também, ó, conclui o curso com sucesso, confeitaria no Instituto São José, professora Adriana Maravilhosa, 80 horas cargo, isso, realizado em 7 de 11 de 2022, 22, a 7 de 2 de 2023, na cidade de uma pessoa, confeitaria, então posso ser tudo isso aí, né, isso aqui também é o auxiliar de cozinha, que eu fiz lá no ARC, no 13 de maio, auxiliar de cozinha, e o de bombeiro civil, gente, tá na bagunça ali, também não achei, mas tá guardado, eu, inclusive, eu vou, 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 é, essas processadinhas que eu tô falando, eu vou colocar foto, vídeo, pra vocês, menina trans que não desiste, tá, que não pense que a vida saia prostituição, sem mais, você tem que lutar, tem que se qualificar, pra você seguir em frente, você pode ser o que você quiser, né, nunca desista, nunca abaixa a cabeça pra ninguém, porque a gente pode tudo, entendeu, e eu fiz, é, bombeiro civil, eu vou botar até a foto aqui de bombeiro civil pra vocês verem, que eu me formei, o curso foi de 6 meses, no espaço cultural, é, eu e a Natasha também, Natasha é uma trans, amiga minha, que ela conclui o curso comigo, eu vou botar foto, a foto da gente, aqui no, de lado, então, é, sim, eu vou contar também, e, e, meu, ah, olha, gente, é, meu primeiro, eu fiz o curso também do, eu não vou falar do instituto, né, porque não tá me pagando nada, aqui é minha carteira de trabalho, minha carteira de trabalho foi assinado, meu primeiro trabalho, carteira assinada, foi como, foi como, é, manicure e pedicure, eu esmaltava um e incutilava, né, e fazia spa, o meu primeiro trabalho, o meu primeiro emprego, carteira assinada, foi num salão, é, Bella Beauty, que inaugurou em Mangabeira Shopping, logo no início, que o Shopping Mangabeira, é, abriu as portas, né, que era um, foi 2015, foi 2015, foi 2015, que abriu esse, que abriu esse salão lá no Shopping Mangabeira, aqui na minha cidade de uma pessoa, e, o salão, gente, é, é, meu, possui um carro aqui, isso aí, reportou o passado, olha só, é, o salão, gente, tinha muitos funcionários e pouco cliente, né, aí, 2015, é, foi o tempo que, também, eu sofri discriminação, e eu já tinha mudado meu nome, feminino, em 2014, e eu, isso, já cabe outro vídeo, mas, como eu tô falando na área de trabalho, quais são as minhas profissões que eu posso atuar e trabalhar, é, eu frequentava o banheiro feminino, obviamente, que eu tô da cara, toda maquiada, com minha farda, bem boneca, trabalhando num salão, e, um pessoal lá, que trabalhava lá, organizando as coisas, que eu não vou falar muita coisa, porque, como tá em processo judicial, eu não posso tá, também, expor, as pessoas de lá, entendeu? Só que, como eu trabalhava lá dentro do shop, o shop é uma empresa privada, e é responsável de qualquer ato que aconteça dentro do shop, entendeu? Aí, acontecia comigo direto, eu, feminina, já com o nome trocado, eu fui discriminada no meu trabalho, não que seja a parte do salão do Bella Beauty, do salão que eu trabalhava, mas, sim, da parte do banheiro feminino, aí, eu fui pra delegacia, aquele babado todo, e tô com processo aí, desde, já foi uns sete anos, já, é fazer oito anos que esse processo tá morrendo pela justiça. Aí, pronto, né, aí, trabalhei, aí o salão fechou, as portas do mundo foi embora, foi embora, né, o salão, acho que faliu, só que tinha muitos funcionários, acho que só de manicures, né, acho que tinha sete, cabeleireiro, acho que tem uns dez, é, recepcionista, acho que tem uns cinco, tinha muita gente no salão, então, era muito funcionário pra pouco cliente, então, acabou fechando, em 2015 mesmo, o salão. Aí, eu tive que sair, né, aí, pronto, acabou essa história do, 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 lá do shopping, aí, a semana retrasada, inclusive, fui trabalhar como auxiliar de cozinha, olha só, fui trabalhar como auxiliar de cozinha, tudo bem, cheguei pra fazer entrevista, arrumadinha de calça, tênis, blusa composta, né, cheguei lá, eu falei, opa, pois não, é, eu fiz, eu sou Lilia, é, que você mandou eu vir pra entrevista, ela tá certa, pode começar a limpar aqui, ó, venha pra cá, começou, não falou de salário, de carteira assinada, já foi me jogando, fiz, arrasou, consegui um trabalho, gente, pelo amor de Deus, comecei lá, e eu fui contratar pra trabalhar o auxiliar de cozinha, olha só, comecei a lavar banheiro, ia lá pra trás, varria, passava pano, põe a lixo bem grande lá, e eu, normal, bem tranquila, limpando, né, aí, quando eu terminei lá, lá, limpei uma patrulha de taça de vinho, tava cheia de poeira, de vinho, de bebida, fui limpando, limpando, ficou bem limpido, tudo que ela mandou eu fiz, aí, quando eu terminasse lá, eu ia pra cozinha, só que eu pensei, antes que eu ia trabalhar na cozinha, como auxiliar, fazer os molhos, fazer as, é, acho que a gente tem auxiliar a cozinheira, o cozinheiro-chefe, né, mas, não foi nada disso, gente, cheguei lá, ainda auxiliava os garçons, ainda auxiliar, ainda lavava as coisas dos garçons do, 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 da churrasqueira, onde faz as coisas lá de churrasco, lá, gente, aquelas garçons que faz galeto, lavava todinha, cheia de gordura, e eu não tô me lavando, tudo bem, não faço questão do negócio de trabalho, mas, você explorar, porque eu acho que eu era nova, né, lá, mas eu fui e falei, eu fui, eu quero conversar com você, eu quero saber qual é a minha profissão aqui dentro, realmente, porque eu tô fazendo três profissões pra ganhar um salário, aí não dá, né, aí eu acho que ela não gostou também, eu passei três dias lá trabalhando, aí, ela não mandou, nem, ela nem veio conversar comigo quando foi me pagar os dias, ela me pagou 180, eu trabalhei igual um cachorro atrás de osso, minha filha, trabalhei babado, 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 viu, pra ganhar 180, nem uma faxina, você, você pega uma faxina, você não, não ganha 180, e eu ganhei 183 dias, e eu, na minha cabeça, pô, é melhor eu não sair fazer programa, pra tá me explorando, chegar em casa com uma dor, uma dor, cheio de calo, aí, inclusive, ainda tô com calo, olha só, isso aqui é tudo calo, de lá ainda, isso aqui foi tudo semana passada, porque não relatei pra vocês, ó, cheio de calo, mas isso aí é de trabalho, é suor, mas, assim, você ser explorada no trabalho, você fazer três profissões, ganhar um salário, aí não dá, né, gente, pelo amor de Deus, gente, me contrate, mas, eu quero ser aquele lugar, assim, não me coloque pra fazer diversas coisas, que eu, não vou, não vou, eu vou, eu cheguei, eu vou falar, entendeu, porque acabou esse tempo, aí, velho, é uma travessia, vamos somar ela, não, comigo não cola, meu amor, é o certo, é o certo, vou trabalhar, é aquela profissão, de bater ponto, o cargo horário, o ano de almoço, e pronto, nada de fazer, mas, não sei, que pague mais, é, obviamente, que eu ia, mas, não falou nada, eu cheguei, eu trabalhei, eu fiquei toda, toda sem jeito, né, eu fui e falei, acho que ela não gostou, e, eu não fico calada mesmo, porque eu também não sou escrava, né, o tempo de escrava já acabou, então, é isso, gente, é complicado, é complicado, esse, esse, esse relato, então, esse daqui, eu posso ser, eu posso trabalhar qualquer área, que eu fiz esse curso, né, posso trabalhar na filhagem de cozinha, na padaria, que eu fiz, pão em piso, que, inclusive, vou até pegar, eu fiz pão em piso, confeitaria, profissional da saúde, né, como eu falei, é, enfim, gente, esse, tudo que eu falei pra vocês, eu posso trabalhar, que eu me incapacitei pra isso, e estudei, né, então, eu falo pras meninas trans, que tá começando, não cai nessa prostituição, se qualifique, estude, busque sua profissão, porque, futuramente, você vai precisar, e acabar com esse tabu, que é só aqui, travesti, vive de programa, mas é, é, falta de oportunidade, gente, eu tenho diversos cursos, sou qualificado, sou formado de mobírio civil, também, mas, infelizmente, o povo não dá oportunidade, e quando dá oportunidade, acontece isso, que fizeram comigo, querendo me escravizar, e não é assim, gente, entendeu, isso é um relato, que aconteceu comigo, na minha vida, né, e quero passar pra vocês, que não deitem também a cabeça, pra empresário, for pra trabalhar, aquilo ali, acabou, a não ser se pague, alguma hora, eixa mais, pra vocês, entendeu, aí vocês vai trabalhar, mas não seja beijo, porque você, é tranca, travesti, e, aí eu vou, senão eu vou sair, não tenha medo, se você é capaz de atuar, aquilo ali, vai em frente, nunca desiste, entendeu, então é isso, quero que vocês tenham gostado, do, das minhas profissões, do meu curso, né, que eu fiz, e do meu relato, que aconteceu comigo, né, que nunca vocês abaixam a cabeça, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, beijinho. Tchau. 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 Tchau.